Promoção, meu pai é um campeão, a gente já volta a esse bloco do programa da comunidade falando de promoção do Sazon. Neste mês dos pais e dos Jogos Olímpicos, acabaram-se os jogos, mas o mês ainda vai ser sempre aí uma marca na nossa história, né? Vai ficar sempre marcado na nossa vida. E é nesse mês especial que o Sazon vai premiar o campeão da sua casa, o Paizão. Neste mês, para concorrer, você vai enviar uma foto criativa do Paizão com um delicioso prato feito com o Sazon. A foto mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com produtos Agenomoto. E no final do mês, a gente vai escolher o prato mais bonito e mais criativo. A foto escolhida vai ganhar um super prêmio para o seu Paizão. Olha só, em primeiro lugar, o micro-ondas, em segundo lugar, o kit ferramentas e em terceiro lugar, uma super sexta com temperos Agenomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. São 11 horas e 15 minutos, além de variar e repetir, você pode misturar também. Eu adoro misturar Sazon Nordeste com Sazon Alho, não tem erro. Fica uma delícia. E sabe o que é melhor do Sazon, gente? É que a comida fica personalizada, tem um gosto, que é só você que sabe fazer. Ninguém mais acerta a fazer. Isso é que dá misturar Sazon, variar Sazon, fazer uma comida super gostosa. São 11 horas e 15 minutos, de novo, né? Vai já virar o relógio, viu? Eu quero saber, Walter Frota, o que é que o Walter Frota vai trazer para a gente nesse dia de combate ao tabagismo. Fumar é ruim, tanto para quem fuma quanto para quem convive com o fumante, né, Walter? E a gente está vendo aí que tem uma série de figuras aí, uma série de mostras, de amostras, de quão difícil é fumar e qual o malefício que faz o cigarro para a nossa saúde, né? Você já fumou alguma vez, Walter? Não, Márcio, eu nunca fumei cigarro não, assim, sabe? Eu tenho, assim, tremendo pavor desse vício porque eu perdi o meu pai em decorrência do cigarro, né? Meu pai morreu de câncer do pulmão e eu lembro, eu fico muito triste quando eu lembro dessa situação, né? Porque a gente conversava muito com o meu pai, meu pai começou a fumar muito cedo, né? Veio para cá, para o Amazonas, ele é do Ceará, veio aqui para o Amazonas para trabalhar como soldado da borracha e isolados no meio da mata, ali nas... que os soldados da borracha, pessoas que trabalham com a seringa, né? Com leite, com látex, chamavam as localidades onde eles retiravam látex de rua. Então, meu pai era muito novo, tinha em torno de 16 anos, 17 anos, quando ele veio aqui para o Amazonas e ele tomava de conta de três ruas, né? E ele era o responsável de ficar o dia inteiro, né, recolhendo ali o látex para deixar tudo no ponto na beira do rio, onde os barcos passavam para pegar esse látex. Então, em decorrência dessa responsabilidade, em decorrência de ele ficar isolado no meio da mata, de sair da sua terra natal, provavelmente ele desenvolveu aí, naquele momento, com 16, 17 anos, desenvolveu o fumo, né? O vício de fumar. E isso ele durou praticamente a vida toda. Ele morreu ano passado com 78 anos, né? E ele fumou, até 75 anos de idade ele fumou. Mas aí foi uma luta. E, infelizmente, eu fico muito triste que eu não lembro disso. Por isso que eu fiz questão também de vir participar desse momento especial, desse momento de luta contra o fumo, né, que está acontecendo no Brasil inteiro. E aqui, as UBS municipais estão encabeçando também esse combate, esse dia, para combater o tabagismo, combater o fumo, esse mal que destrói muitas as famílias. E eu vou trazer você, porque aqui atrás, que você estava comentando sobre aqui o símbolo da morte, tem também um cara aqui no caixão, aqui com um cigarro na boca. Deixa eu levantar aqui para o nosso cinegrafista Sidomi Matos filmar para você aqui, ó. Dentro do caixão, o cara só os ossos aqui, branco, com um cigarro. E não larga o cigarro, não, ó. E você está vendo aqui? Esse aqui é o pulmão. Esse pulmão aqui, ó, para as pessoas que são fumantes, olha só o estado que fica o pulmão de uma pessoa fumante que fuma há bastante tempo. Assim, ó, escuro. Isso aqui tudo é cinza de cigarro, tudo é o efeito aí da fumaça que fica entranhada no pulmão. E esse aqui é um pulmão saudável, né? Um pulmão saudável fica desse jeito aqui, ó. Bem rosadinho aqui, bem coradinho. Mas eu vou conversar aqui com duas pessoas importantes nesse processo de combate ao fumo, que fazem parte aqui do UBS. Aqui com a Lígia, que é psicóloga. Tudo bem, Lígia? Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia. Ó, programa da comunidade ao vivo aqui, diretamente aqui da UBS. Salve o Belota. Aqui na zona norte de Manaus, no bairro de Santa Telvina. E a Lígia, que faz parte desse projeto. É onde as pessoas, os fumantes que vêm até aqui, tem todo... São bem assessorados, tem informações sobre como devem deixar de largar esse vício que não serve pra nada, somente levam à morte. E a Lígia trabalha há bastante tempo com isso, né, Lígia? Explica pra gente como é que as pessoas que chegam até aqui, o que é importante falar pra quem tá aí em casa pra participar desse projeto. O importante é ressaltar que vale a pessoa querer parar de fumar. É a nossa principal exigência. No mais, é só vir aqui procurar a unidade que será bem recebido e será inserido em um dos nossos grupos, que estão por começar e o outro está em andamento. Olha só que coisa interessante, né? Ela é psicóloga, ela vai falar com muito mais propriedade sobre isso. As pessoas que fumam têm um risco maior de ficar desempregadas, né, de desenvolver aí a depressão, né, uma série de males que envolvem a parte psíquica da pessoa. Com certeza. É, porque as pessoas às vezes não começam a render tanto no trabalho e o patrão manda embora, porque vê que ela tá se ausentando muito para fumar. Então, já vai um prejuízo aí social na sua parte de trabalho. Isso vai gerar transtornos psíquicos, porque ela vai ficar ansiosa, vai ficar deprimida pelo fato de ter perdido o seu trabalho. Isso é muito sério. Muito sério mesmo e isso até mexe muito no bolso. Você que é fumante, você já parou para pensar quanto que você gasta por dia fumando? Eu tava conversando aqui, tentando somar algumas coisas aqui e cheguei a um valor médio aqui. Se uma pessoa consome, por exemplo, duas carteiras de cigarro por dia, ela gasta numa carteira em torno de 3 a 5 reais, né? Duas carteiras em torno de 10 a 15 reais. Isso por mês, imagina só, fiz uma soma aqui rápida, que é uma soma que você vai gastar em torno de 300 reais em média por mês comprando cigarro. Agora, por ano, em torno de 3.600 a 4 mil reais é muito dinheiro. Você podia fazer uma coisa melhor para a vida com esse dinheiro todo, né, Liz? Com certeza, com esse dinheiro todo dá para você fazer uma faculdade, comprar um carro, melhorar sua casa, comprar até casa. Então, é esse aspecto maior também, porque causa danos não só a quem fuma, mas as famílias também. Olha, eu te pedi licença da Lígia aqui e conversar com uma outra pessoa tão importante também nesse processo, que é a Dayana, que é a enfermeira aqui do projeto. Como é que essas pessoas chegam até aqui, Dayana? Você que faz aí a triagem com elas, né? Primeiramente, como a Lígia falou, é a vontade da pessoa em querer parar de fumar. Eu não quero mais esse mal, isso está me prejudicando, eu não quero mais fumar. Aí, o segundo passo é vir se inscrever no programa. Todas as profissionais, seja serviço social, psicologia, enfermagem, faz essa inscrição. Nós fazemos uma triagem onde a gente aborda quando foi que começou, a pessoa começou a fumar, quando que, há quanto tempo, quantos cigarros ela fuma. Então, nós fazemos todo esse perfil do paciente para poder dar início ao tratamento. O segundo passo é entender qual a quantidade de monóxido de carbono que ela está inalando. Só para as pessoas que estão em casa entenderem o que é o monóxido de carbono. É um gás venenoso. Esse gás é emitido pelos veículos também. E olha, quem fuma termina se transformando em um carro. Se transforma num carro. Só que, ao contrário do carro, esse monóxido de carbono, ele fica no organismo, causando todos os malefícios que a gente conhece, que o cigarro causa. Então, o primeiro passo é fazer todo esse perfil. E o segundo, identificar qual a quantidade que a pessoa está consumindo. E esse aparelho aqui é o que faz a medição? Isso. Como é que é o nome dele? Monoxímetro. Monoxímetro. Mostra aqui para a gente o monoxímetro. Como é que é a pessoa bolha a boca e sai descartável? Isso daqui é um bico descartável. Aí, a pessoa vai soprar aqui, por um tempo determinado pelo aparelho. E ele vai identificar a quantidade de monoxímetro por partes por milhão. Qual é a informação que preocupa? O quantitativo. No caso da pessoa que já está em tratamento, a intenção é principalmente identificar se realmente ela está diminuindo esse quantitativo. Então, a pessoa não tem como enganar a gente. Ah, eu parei de fumar. Vai chegar aqui, vai passar com a psicóloga e vai dizer assim, não, eu parei de fumar. Qual é o número que a gente pode ter medo? A pessoa fez o teste, deu uma numeração aí que é um alerta. A partir de seis. A partir de seis? A partir de seis a gente já identifica como um grau para estar observando mais de perto. Mas assim, não precisa dar seis para a pessoa ser inserida no grupo. Se a pessoa fumar um cigarro por dia e ela quiser parar de fumar porque ela não consegue se manter sem um cigarro por dia, é o suficiente. Gente, eu fumo, desejo parar de fumar, não precisa dar seis. Precisa dar o mínimo possível. Deixa eu rapidamente, Peitinho, encerrar a nossa participação nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, viu, Marcinha Lasmar? Para você de casa, deixa eu chamar mais uma vez aqui a Daiane. Olha só, vou pedir para o Sidomi dar uma foca nesse detalhe aqui embaixo, viu, Sidomi? Para ver a quantidade de produtos químicos que são, que tem um cigarro, né? É do veneno de rato a acetona, tem outros produtos também, né? Tem cádimo, tem chumbo, tem naftalina e uma série de outras substâncias que não são a nicotina. A nicotina é que causa dependência, mas os outros, todas as outras substâncias causam algum tipo de malefício. Na verdade, o cigarro por inteiro só causa malefício ao ser humano. Pois é, Marcinha Lasmar, só causa malefícios aos seres humanos, né? E toda essa composição química aqui são venenos, venenos para as pessoas. Então, para você que é um dependente químico, que está fumando, que quer parar com o fumo, né? Com o tabagismo, essa é uma grande oportunidade, né? Para você dar o seu primeiro passo e tem que ser um passo com o pé direito. Para começar bem, o auxílio vai ter. Nós temos todos, você que é tabagista, pode vir aqui na UBS, salve o Belota, aqui no Santo Itelvino, na Zona Norte de Manaus, que vai ter todos os profissionais que vão lhe auxiliar. Ok, Marcinha Lasmar? Daqui a pouco eu volto com maiores detalhes e tem uma história muito interessante, viu? Muito interessante do seu Aloysio. Daqui a pouco a gente vai contar a história do seu Aloysio, que fumou aí há mais de 20 anos. E ele mesmo fala, é uma testemunha viva desse projeto que dá certo e ele vai falar para a gente. Daqui a pouco a gente volta, viu, Marcinha? Obrigada, Walter Frota. Mas olha, o Walter vai trazer essas informações para a gente para lembrar que tudo na vida é força de vontade. Vai ter ajuda de psicólogo, vai ter terapia, tudo isso. Mas se não tiver a força de vontade para melhorar, não está no gibi. E a gente também tem o desafio. Comer também é um vício. O Ivan está desafiado para poder emagrecer e ele está dando certo. Eu também tenho uma história para contar do meu pai, que o meu pai também foi desafiado para parar de fumar. Ele fumou 20 anos, parou de fumar porque foi desafiado. Depois a gente conta na próxima entrada do Walter Frota, vou contar para ele ouvir também. São 11 horas e 25 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, olha só quem está aqui nos nossos estúdios. Se o Omar não vier falar da pizza ou da feijoada do Apadã, não tem agora. Vou logo avisando. Antes de mais nada, a Stephanie está em casa? Está em casa assistindo a gente, a Stephanie, a minha esposa Rosana. Um beijo para vocês aí. Eu vou mandar beijo para o Peixinho Coração Explode para elas. Posso? Vou mandar beijo para o Peixinho Coração Explode para a Stephanie. Com muito carinho. Estou com saudade, viu, Stephanie? Que da outra vez você veio aqui. Estou com muita saudade. Vou logo avisando. E para a esposa que está em casa também, para a Madrecita. Um grande beijo para todos vocês. É o Rude que está aqui? Está bom, Rude. Chega. É o Rude, né? Também está desconectando a câmera aqui do lugar. É para atrever só um pouquinho, entendeu? Pega um pouco do Rui, um pouco do Carlinho e chega numa média. Não dá também desse jeito. Omar, pizza. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. A pizza vai ser lá na Cantina Guioto, no Parque 10, no dia 31, quarta-feira agora, a partir das 19 horas, mais um evento visando arrecadar fundos para que possamos construir, reformar a nossa sede. em abril, agora nós recebemos em sessão um prédio que está há mais de 15 anos fechado e precisa de uma reforma muito grande e a gente tem que correr atrás desses eventos para que possamos dar os atendimentos que essas pessoas tanto precisam. Você faz a feijoada. Qual é o mês da feijoada? A feijoada foi em junho. A feijoada foi... Hã? Ah, a feijoada foi em junho. Em junho. E agora a pizza acontece em setembro. Esse é o nosso último evento do ano. É quinta-feira? É quarta-feira, agora é dia 31. É dia 1. Ah, não, dia 31. Quinta-feira é que é dia 1. Isso, é quarta-feira, dia 31, a partir das 19 horas, na Cantina Guioto, lá no Parque 10. E qual é o... quanto é que está o ingresso? Como é que a pessoa faz para comprar? Ainda tem a maquininha, porque eu me lembro que no ano passado você teve que adquirir uma maquininha para facilitar a vida do pessoal, né? Exatamente, nós aceitamos pagamento em dinheiro e no cartão de débito e crédito o ingresso custa 50 reais com direito ao rodízio de pizza, doce, salgada, refrigerante e água. Tudo incluso nesse valor. Criança de 0 a 5 anos não paga e de 6 a 10 anos paga 20 reais. É um rodízio completo. Rodízio completo. Gente, olha só, como é o nome do rapaz da do Guioto? O Fábio Cunha. O Fábio Cunha, ele já veio aqui, inclusive, no festival de pizza lá do Mojón com o Carlos Júnior, né? Já veio aqui. E pense numa pizzaria que eu sou apaixonada. Primeiro pelo atendimento, porque o Fábio fica lá, rodando de mesa em mesa, perguntando o que está acontecendo, se está tudo certinho. E fora que o pessoal acha que eu não compro pizza, eu adoro uma pizza e adoro a Guioto, porque a Guioto tem as pizzas salgadas e as pizzas doces. O que é, Carlinhos? Adoro pizza de salada. Não, pizza de salada, quer dizer, e a pizza do Guioto, olha, é uma pizza que vale muito a pena, porque pensa no atendimento chibata e uma pizza gostosa que só. Vou logo avisando. Diz de novo, faz convite para o pessoal que está em casa. Então, queremos aproveitar a oportunidade para convidar você a participar da nossa pizza solidária. Lá teremos a participação do Edu Guedes, Márcio Cigano, Diogo Guerra, Edu Oliveira, Carlos Batata, Alisson Abre. E o Clíver Moraes. E ainda teremos também uma participação especial de quatro meninas com síndrome de Dauda, Padan, que irão fazer uma apresentação de dança do ventre. E a Stephanie é uma delas. A Stephanie é uma delas. A Stephanie é uma das meninas que vai dançar. A Stephanie, a Bárbara ainda e a Larissa. Muito obrigada. Telefone para contato. Tem o telefone para contato aí, diretor? Coloca aqui na tela. Você que está aí do outro lado. Diz rapidinho o telefone para contato. Rapidinho. É o 981-23-6060. 981-23-6060. Exatamente. 981-23-6060. E com esse gostinho de pizza, que eu já estou sentindo o gosto de pizza, a gente vai para o rápido intervalo. E você que está aí do outro lado, fica com fotos do nosso WhatsApp, 991-537-959. A gente vai, mas volta já já.